Quando o céu invade a terra, guia prático para uma vida de milagres, Bill Johnson, capítulo 9, as obras do Pai. Por centenas de anos os profetas anunciaram a vinda do Messias. Fizeram mais de trezentas menções detalhadas, em que dele falaram. Jesus cumpriu todas essas profecias. Os anjos testemunharam também a divindade de Jesus quando vieram com uma mensagem para os pastores, é que hoje vos nasceu. O Salvador, que é Cristo, o Senhor, a própria natureza testificou a chegada do Messias com a estrela que conduzia os magos. Entretanto, com esta afirmação, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, Jesus deu plena credibilidade a todos esses mensageiros, cujos ministérios teriam sido em vão se não houvesse, por parte de Jesus, mais um ingrediente, os seus milagres, confirmando quem de fato ele era. Ao povo Jesus, deu o direito de não acreditar em tudo o que ele dizia, se não houvesse demonstração de poder em seu ministério. Como eu anseio pelo dia em que a igreja fará essa mesma afirmação ao mundo. Isto é, se não fizermos os milagres que Jesus fez, vocês não precisam crer em nós, as obras do Pai. Ainda quando criança, Jesus sabia qual era a sua missão. Os versículos mencionados no início deste capítulo tratam de dois assuntos, fazer as obras do Pai e destruir as obras do diabo. Estas duas ações são inseparáveis. Elas contribuem para tornar bem claro qual foi o propósito para a vinda de Cristo. Ele foi movido por uma enorme paixão, agradar seu Pai Celestial. A revelação das prioridades de Jesus começou bem antes do início do seu ministério. Ele tinha apenas 12 anos de idade. Maria e José somente perceberam que Jesus não estava com eles um dia depois de terem saído de Jerusalém. Tiveram que voltar para procurar seu filho. Podemos imaginar o que se passou pela mente deles durante aqueles três dias em que estiveram separados do menino. Ele era o filho de um milagre, o prometido. Será que eles tinham sido descuidados? A missão de criá-lo havia terminado? Tinham eles cometido algum erro grave? Finalmente o encontraram no templo. Discutindo o certo Maria e José ficaram aliviados e se alegraram. Mas, no fundo, provavelmente tenham ficado um pouco perturbados. Para acentuar ainda mais esse sentimento, eles viram que Jesus não estava nem aí com toda a ansiedade que eles tinham enfrentado. Com efeito, ele parecia até mesmo um tanto surpreso pelo fato de seus pais não saberem onde ele estava. Jesus não pediu desculpas. Não houve explicações. Ele apenas fez uma declaração sobre a sua prioridade. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aqui começa a revelação da sua missão. Mesmo numa idade bem jovem, Jesus parecia demonstrar não ter nenhuma preocupação quanto à possibilidade de ter causado uma ofensa quando agiu em obediência ao seu pai celestial. Considere isto. Jesus não teve receio algum quanto ao que os outros poderiam pensar a seu respeito. E ele tinha apenas 12 anos. Ele recusou-se a permitir que a possibilidade de um mal-entendido ou de um conflito afastasse dos propósitos do pai. As primeiras e únicas palavras de Jesus em sua adolescência que foram registradas foram a respeito da sua missão. Obedecer ao pai era toda a sua ambição. Estas palavras foram suficientes. Posteriormente, em sua idade adulta, Jesus confessou que a obediência ao pai continuava sendo a sua prioridade. Ela de fato o nutria. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou um negócio arriscado. Será que Jesus tinha esquecido de dizer a Maria e José para onde ele iria? Ou será que ele fez o que fez sabendo que isso poderia afetar os outros da forma como de fato afetou? Creio nesta segunda hipótese. Ele estava disposto a correr o risco de não ser compreendido. Os negócios de meu pai muitas vezes requerem a sujeição a um risco como esse. Lembremos-nos de que ele não havia ainda conquistado nenhuma credibilidade, como ele veio a ter posteriormente em sua vida. Até então não tinha havido sermões que tocassem no coração das pessoas. Não tinha havido curas, nem a água se transformando em vinho, nem a resumônios. Ele era um simples menino de 12 anos, mas que tinha prioridades diferentes das de qualquer outra pessoa. 18 anos depois, no início do seu ministério, Jesus é visto ensinando a seus discípulos o que ele tentou ensinar a sua mãe e ao seu pai. A prioridade dos negócios do pai. Afirmações tais como, o filho nada pode fazer de si mesmo. Não busco a minha vontade, mas a vontade do pai que me enviou. E eu faço sempre o que lhe agrada. Todas testificam sua total dependência do pai e sua única paixão, a de agradá-lo. Uma costume judeu. Era um costume judeu o pai levar o filho até a praça principal da cidade quando o rapaz alcançasse a maturidade. Ele anunciava aos cidadãos que o seu filho estava em pé de igualdade em seus negócios. O que significava que poderiam tratar qualquer coisa com o seu filho como se estivessem tratando com ele mesmo. Ao fazer isso, era como se o pai estivesse anunciando a toda a cidade. Este é meu filho amado, em quem me compraso, no batismo de Jesus nas águas. Quando ele tinha completado 30 anos, quando ele tinha completado 30 anos, o profeta João Batista proclamou que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquela hora o Espírito Santo viu sobre ele, revestindo-o de poder, capacitando-o a levar a cabo a sua missão. Então o pai falou do céu, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Naquele momento, tanto o pai como o Espírito Santo afirmaram que a missão que o Filho de Deus havia assumido era de revelar e executar os negócios do pai. Jesus declarou em seu primeiro sermão quais eram as características próprias do seu agir com esse objetivo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. A vida de Jesus demonstrou na prática o que está sua declaração abrangia, trazer salvação ao Espírito, a alma e ao corpo do homem, assim destruindo as obras do diabo. Foi a expressão de um reino que está sem prendimento e cada vez mais se revelando. O hélio que está faltando, pode-se ver o segredo do ministério de Jesus em suas declarações. O Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai. O Filho também semelhantemente o fazer e as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo. A obediência de Jesus pôs a generosidade do céu num processo de colisão com a desesperadora condição da humanidade sobre a terra. Foi a sua dependência ao pai que trouxe a este mundo a realidade do reino. Isto foi o que lhe possibilitou dizer. O reino de Deus está próximo de vocês. Jesus revelava o coração do pai. Todas as suas ações eram expressões terrenas do seu pai no céu. O livro de Hebreus refere-se a Jesus como sendo a expressão exata da natureza do pai. Jesus disse, quem me vê a mim vê o pai. A vida de Jesus é uma revelação do pai e do seu negócio. E o coração desse negócio é dar vida à humanidade, e destruir todas as obras do destruidor. Jesus continua indicando o caminho para o pai. E agora se tornou a nossa função, por meio se tornou a nossa função, por meio do Espírito Santo, revelar e exibir o coração do pai, dando vida, e destruindo as obras do diabo. Sobre o pai, a maioria dos fariseus passou a vida servindo a Deus sem jamais conhecer o coração do pai. Jesus ofendeu esses líderes religiosos principalmente porque ele demonstrava o que o pai queria. Enquanto os fariseus pensavam que Deus tinha desvelo com respeito ao sábado, Jesus operava para beneficiar aqueles para quem o sábado havia sido criado. Esses líderes estavam acostumados com os milagres das escrituras como sendo algo do passado. Mas Jesus desinvadiu as zonas de conforto ao introduzir o sobrenatural em suas cidades. Através de cada milagre realizado, ele revelou os negócios do pai a toda a comunidade religiosa. Para eles se adaptarem ao ensino de Jesus, tudo teria que ser revisto. Era bem mais fácil chamá-la de mentiroso, afirmando que as obras dele eram do diabo, e, por fim, matá-lo. A ele que era quem os fazia lembrar de tudo que precisava ser mudados do pai tem a ver com sinais e maravilhas não é uma garantia de que cumpriremos o propósito de Deus para a nossa vida. É necessário muito mais do que fazer milagres, ou mesmo conseguir conversões. As intervenções sobrenaturais de Deus eram feitas para revelar o extraordinário amor que há no coração do pai para com o seu povo. Cada milagre é uma revelação da sua natureza. E nessa revelação está inserido o convite para um relacionamento com Deus. É muito fácil para nós repetirmos os erros dos fariseus. Eles não compreendiam o coração do pai. E há muitas atividades cristãs que não têm nada a ver com isso, que é o mais importante de tudo. Na hora presente temos muito a aprender sobre como identificar os nossos bons pessoais e descobrir maneiras de sermos mais bem-sucedidos no ministério. Precisamos é do próprio pai. Precisamos da sua presença, da presença dele apenas. O evangelho é a história do pai persuadindo o coração dos homens por meio do seu amor. Tudo mais que fazemos é o resultado de estarmos plenos da revelação de Deus. Alistério, podemos viajar por todo este mundo e pregar o evangelho, mas se não tivermos uma revelação pessoal do coração do pai, estaremos levando por aí apenas novas de segunda mão. Uma história sem um relacionamento pessoal. Poderá haver pessoas que se salvem, porque se trata da verdade, mas há tantas coisas mais. Jesus, aos 12 anos, ensinou-nos a seguinte lição. Temos que tratar dos negócios do nosso pai. E os seus negócios fluem do seu coração. Quando descobrirmos isto, descobriremos tanto a alegria como o poder de todo o ministério. Descobriremos a sua presença. A renovação que começou em 1994 em Toronto tem, desde então, se espalhado por todo o mundo. Ela tem o coração do pai e a presença do Espírito Santo como seus dois principais enfoques. Num certo sentido, estas duas coisas são a mesma coisa ou, poderíamos dizer, são as duas faces da mesma moeda. A presença de Deus sempre revela o seu coração. Do mesmo modo que Jesus revelou o coração do pai Israel, revelou o coração do pai Israel. Assim a igreja tem de ser uma manifestação do coração do pai perante o mundo. Somos os que levam a presença de Deus. Somos os que fazem a sua vontade. Dando o que recebemos liberamos a sua presença em situações anteriormente mantidas no domínio das trevas. Isto é de nossa responsabilidade e é privilégio nosso. Todos são candidatos. Todos em nossa comunidade são um alvo do amor de Deus. Não há exceções. Os testemunhos de uma transformação radical vêm dos diversos setores da sociedade e de todos os possíveis lugares, das escolas, dos locais de trabalho, dos lares, dos shoppings e das lojas, e até mesmo dos parques, das ruas e dos acampamentos dos sem terra. Por quê? É que é um contingente, que a cada dia cresce mais, de pessoas que têm em mente os negócios do pai. Conscientemente o levam por onde quer que forem. Quando Jason, um de nossos alunos, foi convocado para ir ao tribunal para servir no corpo de jurados, ele para lá se dirigiu tendo os negócios do pai em mente. Ao caminhar do estacionamento em direção ao prédio dos jurados, ele viu dois rapazes que pareciam estar com algum problema. O Senhor começou a falar ao coração de Jason sobre o mais velho deles. Jason foi até eles e lhes ministrou uma palavra, mencionando problemas bem específicos que ele tinha com o seu pai. O rapaz percebeu que Jason não poderia ter obtido aquela informação sem que Deus lhe tivesse mostrado. 178 em consequência, o rapaz recebeu Cristo. Jason finalmente dirigiu-se para o edifício onde se fazia a seleção dos jurados. Num longo intervalo ele aproveitou o tempo para orar, pedindo a direção de Deus. observou então que havia alguém do outro lado do salão, sentado numa cadeira de rodas. Era uma cadeira do tipo elétrico, que se movia acionando um pino que havia no braço da mesma. Depois de uma breve conversa com o deficiente físico, Jason constatou que ele também era cristão. Encorajou-o então com as promessas de Deus e, em seguida, pediu-lhe que olhasse para os seus olhos. De mãos dadas eles então oraram. Uma energia veio para o corpo daquele homem, e a dor saiu. Jason pediu que ele se levantasse. Presteu cair, ao que Jason respondeu, três quartos e que tal se você não cair? Isso foi o suficiente para despertar a coragem que era necessária. E a plena vista de todos naquele salão, o homem ficou em pé, agitando os braços. Já haviam passado vários anos, desde o momento em que ficou impossibilitado de se firmar em seus pés. Jason voltou-se para as pessoas do salão e declarou, três quartos Deus está aqui para curar. Antes de escurecer, duas outras pessoas receberam a cura através do toque de Jesus. Jason trabalhou naquela tarde tratando dos negócios do pai. Todo crente tem uma parte a desempenhar para que esta privilegiada incumbência que nos foi dada seja realizada. Redescobrindo a nossa missão, temos o privilégio de redescobrir o propósito original de Deus para o seu povo. Nós, que almejamos isso, temos de buscar o Senhor de forma arrojada, entregando-nos a Ele. Veja seguir uma lista de procedimentos de ordem prática para que a sua busca do Senhor se efetive. Oração, seja específico, e incansável no orar por milagres em todos os momentos da sua vida. Na sua busca, leve as promessas de Deus diante dEle. Ele não se esqueceu do que disse, e não precisa da nossa lembrança. Contudo, é o seu prazer ver-nos firmadores em sua aliança, quando oramos. A oração com jejum deve ser uma parte integrante da nossa busca, uma vez que o Senhor revelou que este é um modo importante para conseguirmos romper as linhas inimigas. Ouro até mesmo por determinadas enfermidades, em relação às quais eu não esteja vendo vitórias. Estudo, obviamente o nosso estudo deve ser das Escrituras. Passe meses lendo e relendo os Evangelhos. Procure modelos para seguir. Veja em especial todas as referências ao reino, e peça a Deus que lhe abra os mistérios do reino. O direito de compreender esses mistérios pertence aos santos que estejam dispostos a obedecer. Outro grande ponto de estudo é analisar as passagens que se referem a reformas pelas quais passou Israel, sob a liderança de diferentes líderes, que foram avivalistas de diferentes líderes, que foram avivalistas daquele tempo. Algumas sugestões para começar são, Davi, Ezequias, Esdaz e Neemias. A vida de cada um deles toma-se uma mensagem profética para nós. Todo verdadeiro estudo é motivado pela fome espiritual. Se você não tem perguntas a fazer, você não reconhecerá as respostas. Leitura Vá atrás dos livros que foram escritos por generais do Exército de Deus. Aqueles que realmente dão conta do recado. Há um enorme depósito de informações para aqueles que estão dispostos a prosseguir nessa busca. Não se esqueça dos líderes do grande avivamento de cura dos anos da década de 1950. O livro Gotts Generals, Generais de Deus, de Robert Sliardon, é um bom começo. Se você estiver com medo de ler sobre aqueles que acabaram caindo no pecado e no engano, alguns terminaram a vida desastrosamente, fique longe de Gideão, Sansão, Provérbios de Salomão, e Cântico dos Cânticos. Os autores desses livros de Gédia. Temos que aprender a comer o peixe sem engolir as espinhas. Imposição de mãos. Procure homens e mulheres de Deus que tenham unção em sua vida para a realização de milagres. Essa unção pode ser transferida a outros pela imposição de mãos ocasionalmente. Há momentos numa ministração em que uma pessoa ungida deseja orar por aqueles que querem aumentar a sua unção. Eu mesmo tenho viajado bastante em busca de mais unção. Associações. O rei Davi é conhecido por ter matado, quando era ainda jovem, o gigante Golias. Mas ainda nas escrituras pelo menos mais quatro gigantes que também foram mortos. Todos eles morreram nas mãos de homens que seguiram Davi, o grande matador de um gigante. Se você pretende matar gigantes, fique grudado a matadores de gigantes. Isso pega. É pela graça que vivemos no reino e, em parte, ela é recebida de acordo com o modo como respondemos aos dons de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. De fato refato recebemos a graça para operar a partir desses dons. Se você se grudar num evangelista, você vai ficar pensando evangelisticamente. O mesmo acontece quando nos associamos com aqueles que regularmente experimentam sinais e maravilhas em sua vida. Obediência. Por mais que alguém se prepare para que a unção de milagres aumente em sua vida, sem uma radical obediência ao Senhor, isso não se realizará. Tenho que procurar os doentes e atormentados por espíritos malignos para orar por tais pessoas. E, ao serem curados e libertos, louvo ao Senhor. Mesmo que não ocorra a cura ou a libertação, mesmo assim rendo meu louvor ao Senhor, e continuo procurando aqueles por quem orar. Já faz bastante tempo que aprendi que mais pessoas são curadas quando oramos por mais pessoas. A menos que ministremos com base no que sabemos, nosso conhecimento não passa de uma teoria. O verdadeiro aprendizado vem com o realizar, o poder não é opcional. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele fez as obras do Pai, e depois passou o capítulo e vamos descobrir o que é mais importante, o carácter ou o poder. A resposta talvez o surpreenda.